A Palavra de Vida Eterna do Evangelho de São Marcos, capítulo 7, versículos 24 a 30. Naquele tempo Jesus saiu e foi para a região de Tiro e Cidônia. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse onde ele estava, mas não conseguiu ficar escondido. Uma mulher que tinha uma filha com um espírito impuro ouviu falar de Jesus. Foi até ele e caiu a seus pés. A mulher era pagã, nascida na Fenícia da Síria. Ela suplicou a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Jesus disse, deixa primeiro que os filhos fiquem saciados. Por que não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos? A mulher respondeu, é verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas que as crianças deixam cair. Então Jesus disse, por causa do que acabas de dizer, podes voltar para casa. O demônio já saiu de tua filha. Ela voltou para casa e encontrou sua filha deitada na cama, pois o demônio já havia saído dela. Caríssimo irmão, caríssimo irmão. A expressão de Jesus pode assustar as pessoas. Mas é bom que a gente saiba que Jesus estava em um ambiente cultural diferente do nosso. Aquele ambiente semita no qual se usam imagens muito fortes. E esta força das imagens ajuda a colocar em relevo a verdade. O que que quebra o bloqueio entre os pagãos e os judeus? É exatamente essa atitude de confiança, essa abertura plena que aquela mulher com a sua fé manifestou. Na realidade, o evangelho de São Marcos está nos contando que Jesus, com esta cura da filha daquela mulher, Jesus está quebrando a barreira. Ele estava naquela região de paganismo. veio aquela mulher, Jesus reforça a sua missão, mas ao mesmo tempo se mostra com muita clareza como aquele que quer chegar a todos. O bloqueio não é uma fronteira entre pagãos e judeus. Não é um limite de uma cidade com a outra. O bloqueio está dentro do coração. É a escolha, é a opção de fé. Esta é que faz a diferença. A nossa escolha, a nossa opção de seguir a Jesus, não importa o tamanho que nós somos. O tamanho que temos não vale. Se somos pecadores, frágeis, justos, pagãos vindos do paganismo, cristãos convertidos, o que vale é que essa experiência da fé nos transforma profundamente, muda a nossa vida a partir de dentro. E aí caem todas as barreiras e as pessoas se sentem livres e abertas para o contato com nosso Senhor, para viver a sua palavra. Que cada um de nós descubra o quanto Deus está nos dizendo, você pode voltar para casa, a vida já está transformada. Se você fez essa experiência da fé em nosso Senhor, se você escolheu segui-lo de verdade, pode ter a certeza que a vida já mudou. É a palavra de vida eterna. É a palavra de vida eterna.